Olá, muito bom dia para você que está entrando na nossa transmissão ao vivo. Eu desejo a você um ótimo dia, um ótimo início de semana. Eu me chamo Cristiana Tavares, repórter do portal IF3M. E deixo aqui um recado para você, para você deixar aí nos comentários de onde você está nos acompanhando. Eu vou iniciando o plantão desta quarta-feira, trazendo as principais notícias das últimas 24 horas do que aconteceu aqui na nossa capital, no interior do estado e no Brasil. E aí eu vou trazendo aqui o seguinte, o homem foi preso após confessar em um bar que teria matado sua esposa e enterrado no quintal de casa. Onde aconteceu? O corpo de Ataíse Souza, de 26 anos, foi encontrado no quintal de uma residência em Anapolis, a 55 quilômetros da capital goiana. Isso mesmo. A vítima que estava desaparecida, já tinha 27 dias, foi encontrada no quintal da casa. Como foi que os policiais encontraram o corpo dessa mulher? Porque o marido, o homem também de 26 anos, ele confessou em um bar onde estava bebendo que teria assassinado a sua esposa e enterrado no quintal de casa. Os policiais receberam a denúncia, foram até o local e comprovaram a veracidade desta informação. A mulher foi morta a facadas. E aí eu já quero deixar uma alerta para você, mulher que está nos assistindo. Tenham muito cuidado com quem vocês se envolvem hoje. O velho ditado, quem vê cara não vê coração. Quem a gente pensa que é para cuidar da gente, acaba nos traindo. E aconteceu essa fatalidade. Eu deixo alerta também para os homens também. Que esse caso não acontece apenas com mulheres. Com homens também que se envolvem com qualquer mulher. E aí eu trago um outro caso aí. Um homem identificado apenas como vulgo boca, foi assassinado a facadas na noite desta terça-feira na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Conforme informações, o mesmo seria guardador de carros ali no local. Segundo informações preliminares passadas ali por populares, informaram que o homem tinha entrado em uma discussão ali na área da Manaus Moderna. E nesse desentendimento, ele acabou levando uma facada na região do abdômen. O homem ainda tentou correr por alguns metros, mas caiu ali morto na Floriano Peixoto. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científico esteve no local, fez ali os procedimentos de perícia e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar este caso. Desde já, eu agradeço sua companhia e peço que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão para assim ajudar a divulgar o nosso trabalho. E se você tem uma denúncia ou uma sugestão de pauta, você pode estar enviando para o contato da redação portalif3m92466666 ou pelo e-mail da redação redação arroba portalif3m.com.br que a equipe de reportagem do Portal IF3M irá até você. Portal IF3M, conectando você ao mundo. e-mail da redação